Foi tudo muito massa, assim, tudo, os arranjos, o processo criativo todo, letra de música, inglês, português e espanhol, tudo correndo. E aí, pessoal da Contigo, tudo bem com vocês? Petra Mesquita por aqui, hoje recebendo Cláudia Leite pra falar sobre o show de Claudinha Leite lá no exterior, né, na Disney. Eu queria saber, Claudinha, vamos falar sobre Claudinha ser a primeira brasileira a pisar nos palcos da Disney, como é que tá seu coração, como é que foi viver esse momento todo? Eu me senti uma princesa da Disney. Foi um sonho pra mim, foi incrível. Desafiador e agora estar na Disney cantando, eu também fui vulnerável porque eu cantei inglês, espanhol e português naquele palco. Eram shows de 30 minutos com intervalos de 45 minutos entre esses shows. dentro de um padrão que é da Disney, eu tava como uma atração no parque, não era o meu show, ah, vou lá fazer o meu show que eu faço, né, corriqueiro. Então, são duas coisas muito desafiadoras, mas me trouxeram muita riqueza, assim, de coração, comportamental também, me trouxeram... Eu comecei a me avaliar de uma maneira diferente, trabalhei nos moldes de alguém ou me conectando com alguém, conectando a minha história com alguém, não era só fazer o que eu sei fazer. E tá sendo muito bom, assim, poder ver o resultado do show da Disney. Eu tava acompanhando o seu Instagram, a forma que você levou a Lisa Carioca também foi bem da hora. Ai, foi muito... Foi tudo muito massa, assim. Tudo. Os arranjos, o processo criativo todo pra fazer as músicas, porque era um show completamente diferente do que eu faço, né. não era um esquema corrida, foram seis shows, cada um de 30 minutos, aí tinha um intervalo de 45 minutos entre cada performance, mashups, ou seja, um monte de quebra-cabeça ali pra eu dar cabo, letra de música, inglês, português, espanhol, tudo correndo. Saiu de lá sem saber como falar, né, Claudinha? Não sabia nem who I am, não sabia nem who I am. Muito bom. Eu vi também que você colocou, né, que era carnaval na Disney, muito legal, muito legal mesmo. Ah, foi, foi massa. E a energia da galera tava no Pique Brasil, Claudinha, ou não tão? Tava, né? Tava, né? Emocionante, 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 emocionante. Emocionante mesmo. E eu tinha um cara, eu teve um cara, especialmente um cara, assim, que eu vi agora ele em umas fotos que eu recebi agora de tarde, de lá do show, esse cara no segundo dia, no dia de Zé Carioca, ele tava com uma senhora do lado, e ele era gringo, ele não falava português, então na primeira ele ficou me assistindo. Na segunda ele já tava contagiado pela onda, na terceira ele tava em pé, e já tava provavelmente falando em português ali, sem nem saber. Super navalagem, assim. Muito incrível, muito incrível. E eu cantei também, eu cantei Luiz Miguel, eu cantei, eu toquei Santana, eu toquei blues, eu toquei R&B, música brasileira a rodo, óbvio, né? Fiz uns arranjos bem brasileiros, toquei Célia Cruz, foi um carnaval mesmo. Parabéns, é muito legal, tipo, ver o quanto você tá representando a gente lá fora, porque é a primeira, o primeiro brasileiro a pisar nos palcos da Disney, basicamente, né? Primeiro. Isso era um sonho pra você, agora carregar essa bagagem, né filha? Esquece, arrasou demais. Eu flutuei, não carreguei.